Eu acho melhor a gente avisar a mãe dela, viu? Com febre não se brinca. Deixa eu ver aqui. Quanto deu? Quarenta, gente. Mãe, ela tá falando alguma coisa. Minha filha, é normal isso. Quando a pessoa tem febre alta, delira. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei, eu acho que tô começando a ficar muito preocupada. O neto do Nabucco, nudista. Esse cara é de cabelo pintado, aquele que todo mundo tem pelado aí pela academia. Exatamente. Além de lindo, libertário, sensual, o gato ainda tem um passaporte caribatíssimo. Não, eu acho um absurdo esses gringos que vêm pra cá pro Brasil dizer o que é bom, o que é civilizado. Eu também acho. O cara é brasileiro. Não, não, pera, pera. O Cotózinho concorda com ele e cinquenta por cento. Como cinquenta por cento, meu Cotó? Ó, veja bem, meu querido Street, o mundo é dividido em homens e mulheres. E esse cinquenta por cento, eu estou me referindo às mulheres, então eu concordo com ele. Mas, gente, pera aí. Eu não consigo entender uma coisa. Por que que um ser humano carrega tanta argola pelo corpo, hã? Vai ver, ele tá querendo se pendurar por aí. Não, não, gente, pera aí. Ele não é uma mala sem alça, não. É um cara maneiro. Não, doutor. Eu dei um antitérmico fortíssimo, mas a febre não cedeu. Que isso, doutor? É uma moça muito forte. Ah, não sei. Não sei porque ela já chegou aqui inconsciente. Ah, eu também acho, doutor. Pode ficar tranquilo que eu vou previdenciar imediatamente. O hospital? Mas eu acabei de falar com a Luísa. Mariana, por favor, o que que tá acontecendo? Calma, Dado. Vem comigo. É. Vamos lá que eu espero vocês aqui. Ela tá muito estranha, Jasmin. Por favor, faz alguma coisa, hein? Eu já fiz o que estava ao meu alcance, filho. Coisa estranha. Eu nunca vi uma febre assim. Eu já falei com o médico. Ele acha melhor levar ela pro hospital. Ô, Luísa. Fala comigo. Sou eu, o Dado. Por favor, não chega perto. Que a gente ainda não sabe o que ela tem. Mas você acha que pode ser grave assim, Jasmin? A gente só vai saber quando chegar no hospital. Não, não. Olha, deixa eu ficar um pouquinho sozinho com a Luísa, por favor. Mãe, nem que a vaca tuça, nem pensar. Não. Olha, Jasmin, eu nem vou chegar perto, eu prometo. Mas deixa eu ficar sozinho com a Luísa, por favor. Vá, mãe. Tá bom. Um minutinho. Mas juízo, hein, Dado. Vê lá, hein. Que coisa. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Luísa. Se eu soubesse quanto eu gosto de você. Quanto eu preciso de você. O que está acontecendo, Dado? O que está acontecendo, Dado? Nada, Luísa. Só que eu descobri que eu não consigo viver sem você. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Qual é que ele dá mais pra esperar? Eu vou entrar de qualquer maneira. Não. Calma, mãe. Espera mais um pouquinho. Eu não aguento mais isso de vocês. Essa loucura. Pelo amor de Deus, Essa menina tem que ser levada pro hospital imediatamente. Nossa Senhora, minha Virgem Maria. Que isso? Calma, calma, Gigi. Talvez você já tá bem, já. Como tá bem? Ela precisa descansar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você tá com febre ainda, meu amor? Não. A febre passou. E eu, hein? Será que foi aquele antidérmico que eu dei? Não, não. Não vou antidérmico. A Luísa tava precisando de outro remédio. O que vocês estavam escondendo de mim, seus pestes? Era febre de amor, mãe. Sério, eu nunca ouvi falar isso, não? Olá, Luísa. Calma, calma, Romão. A Luísa já tá bem agora. Ela só precisa descansar um pouco. Bom, graças a Deus, a carinha dela já tá bem melhor. É. Pois a Lúcia quase mandou a gente pro coração, né? Ela sabia que era tudo frecote, né? Essa garota eu falei pra vocês. Ô, Luísa, você ouviu o que a minha mãe disse, né? Pra você ficar quietinha de olho pra ver se essa febre aí não volta. Não vai voltar, Mariana. Eu vou cuidar direitinho da Luísa agora. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar.